Salve, salve, rapaziada! Aqui o colecionador na área. E no meu último vídeo, né, eu comprei esse cartucho de Master System por R$10,00. Eu botei a minha vida em perigo. É um cartucho de Master System da Tectoy, tá? E ele tá todo lascado, todo fodido, né? Não sabemos se ele funciona, né? Mas resolvi dar uma chance, né? E deu aquela fortalecida lá com o vendedor, que tá sempre deixando a gente filmar, né? E agora eu vou dar uma restaurada aqui nesse cartucho aqui, né? Pelo menos uma limpeza antes da gente colocar ele no videogame. Será que ele vai funcionar? Será que se funcionar? Que jogo será que é? Quer descobrir? Então, bora lá! Salve, rapaziada! Eu vou limpar o cartucho aqui agora, como vocês podem ver aqui, ó. E bora lá! Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vamos tirar os parafusos dele aqui, ó. E vamos tirar com faca, Fih. Não dá nada. Porque tirar com faca é raiz. Põe no comentário. Olha só, rapaziada. Tirando aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. De perto, tá? O chipzinho dele. A carcaça aqui, ó. Que quebrou também, tá? Agora eu vou tirar aqui, ó. Só pra vocês terem uma ideia, ó. Ele vem aqui marcadinho aqui, ó. Tectoy. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Vou tirar ele aqui com cuidado. Olha a parte da frente do chip aqui, ó. Como vocês podem ver, ela tá meio que suja aqui, ó. Eu vou fazer uma limpeza aqui, ó. Então, bora lá! Olha aqui, rapaziada. Ó, acabei de limpar aqui o chip. Que ele tava... A case dele, né? Que tava toda arregaçada. Tava toda suja. Toda cheia de bagaceira, né? E emoções fortes podemos sentir aqui agora. Rapaziada, eu vou colocar aqui no sol aqui, ó. Pra vocês verem melhor, tá? O chip, tá? Parece que tipo nasceu um capacitor novo nele aqui no meio, né, mano? Mano, cê é maluco, velho? Isso aqui, ó. É... Certamente era um casulo de algum bicho, né? Que se procriou, nasceu aqui e foi embora, né, mano? Mas que parece um capacitor novo. Parece, mano. Essa parte do chip aqui, aonde não tem dente aqui, ela tá meio suja. Tá meio... Tá meio em estado de nervo, tá ligado? Não sei se tá funcionando ainda, né? Mas a gente vai fazer essa limpeza aqui, ó. Deixa eu colocar na parte de trás só pra vocês verem aqui, ó. Já na parte de trás aqui, ó. Ela já não tá apresentando nenhum tipo de problema, nem avaria, nem nada, né? É... Aparentemente tá em bom estado. Mas aqui, pai, o casulinho é rei, filho. Mano, deixa o like nesse capacitor aí, ó. E já se inscreve no canal, filho. Cê é maluco. Bom, rapaziada, ele tá aqui, ó. Uma das coisas que eu costumo dizer é que detergente limpa qualquer coisa, pai. Mas eu não indico isso aqui pra vocês fazerem isso aqui no seu console, não, mano. Mas é que o negócio fica... Fica bonitinho, depois fica limpinho, fica. Né? E tem muita gente que vai falar assim, mano, cê vai estragar o negócio se ele estiver funcionando. Não! Assiste o meu vídeo do Super Nintendo que pegou fogo. Depois cê volta aqui. O Super Nintendo ficou quatro anos, não, quase cinco anos, tomando sol, chuva, pegou fogo. E eu fui ligar ele e ele tava funcionando, pai. Então, eu acho que é meio que lenda, né? E dá aquela limpadinha aqui, ó. Agora eu vou secar ele com paninho úmido, né? Porque ao vivo é assim mesmo. E eu vou colocar ele ali um pouquinho no sol pra ele secar, pra depois a gente colocar ele no videogame. E não dá nada, filho. Emoções fortes podemos sentir aqui agora. Ô, borracha, se você é novo no canal, já se inscreve aí pra dar essa força. Eu esqueci antes de eu colocar lá no quintal um pouquinho. Vamos secar ele no secador, filho? Olha aí, emoções fortes, ó. A gente seca ele pra ele ficar sequinho, né? E depois a gente coloca no sol mesmo, né? Pra secar com luz solar. E, mano, aqui eu já botei a vida em perigo. Se funcionar, pai, eu tô no lucro. E é claro, né? A gente vai usar aquela case dele que tá ali no cantinho também, ó. Esse cartuchinho aqui, ó. Emoções fortes, podemos sentir, ó. Tá tudo molhadinho aqui, ó. Dá pra secar a lebo. Eu vou colocar tudo no sol. Olha aí, rapaziada. Já deixei ele aqui. Ele já tem meia hora, já que ele tá aqui debaixo do sol, filho. O bichinho tá fritando. Emoções fortes, podemos sentir. E bora lá, vamos testar ele agora no videogame. Bom, galerinha, agora eu vou fechar esse cartuchinho aqui, ó. Agora ele tá limpinho, tá sequinho, tá higienizado. E a gente vai colocar ele dentro da case. Olha que legal, rapaziada. Cartuchinho tá novinho, pai. Cê é maluco. Agora, bora lá, vamos testar. Bom, galera, então chegamos na verdadeira hora do vídeo, pai. Então, eu tô aqui com o Master System 1 da Tectoy. Esse aqui é o modelo que vem com super hang-on, né? Mais uma vez, esses modelos de Master System não são mais produzidos, né? Ajuda nós aí, Tectoy. Cê é maluco, né? E a Tectoy ainda dá tempo, Borracha, de você ainda adquirir o Master System Evolution, né? Lá no site da Tectoy. Os Borracha tão esperando o Master System acabar no site oficial pra falar, porra, mano, agora eu preciso comprar o Master System. O que foi o caso do novo Mega Drive da Tectoy de 2017. Depois que a Tectoy parou de vendar o novo Mega Drive, deu lugar pro Legend Score, aí a galera ficou, ó, 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 a galera ficou triste, mano. Mas fazer o quê, né? Então, emoções fortes. Então, tá aqui o cartuchinho aqui, né? Tá todo bagaçado, mas dessa vez, ó, ele tá limpinho, pai. Cê é maluco. A gente desliga e liga aqui, ó. A gente vai colocar, né? Vamos ver se vai funcionar. A gente liga. Primeiro vai aparecer o Master System, né? Normal, quando você liga, ele aparece essa tela. Oh! Cê é maluco, pai! Mano, funcionando perfeitamente, Borracha! Eu estourei no Norte! Mano, cê é doido, mano! Botei a minha vida em perigo de verdade, mano! Agora eu mereço o seu like aí, ó! A sua inscrição, mano! Cê é doido, Alex, que a gente termina aqui o World, mano! Funcionando perfeitamente aqui no Master System, mano! E detalhe, mano, vou dar um zoom aqui, ó! Olha que bagaceira tá o cartucho aqui no videogame, mano! Cê é maluco! Olha isso aqui, mano! É estado de nervo, mano! Mas, é claro, né? Funcionou perfeitamente. O que você vai fazer com esse cartucho? Bom, então agora é o próximo... Opa, caiu aqui o Everdry. Nossa, a próxima meta de vida vai ser conseguir uma case pra esse cartucho, fazer uma label e revender ele, né? E é claro, né? Quando eu for revender, já vou falar, olha, esse cartucho aqui, ó! É desse vídeo aqui, ó! Vê aí o estado de nervo, né? Mas, mano, se o cartucho, nesse estado de sujeira, de lama, de barro, de terra, né? De detergente, não quebrou até... De sol quente, de água, não quebrou até hoje, fio! Acho que não vai ser agora que vai quebrar, né? Agora ele tá funcionando e é perfeitamente. E dá uma liga, mano! Olha só quanto que ele custa lá no Mercado Livre! Aqui, ó, R$99 um Alex Kit tem mira aqui no Word. Eu falei, rapaz, o bagulho é louco mesmo, mano! Paguei R$10 na feira do rolo, né? E emoções fortes podemos sentir, né? É, borracha! Emoções fortes podemos sentir! Pô, eu vou deixar um card pra vocês irem acompanhando aqui as últimas atividades aqui do canal do colecionador. A gente tá acostumado aí na feira do rolo, né? E sempre tomar prejuízo, pô! Pelo menos uma vez a gente tem que vencer na vida, pai! Se é maluco, se você gostou desse vídeo, clique em gostei, compartilhe nas suas redes sociais, inscreva-se aqui no canal do colecionador, compartilha mais dessa alegria! Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo! Uhul! Uhul! Alô, Tectói! Para que eu possa continuar botando a minha vida em perigo, comprando Muamba de qualidade e origem duvidosa, considere se tornar um membro do canal ou então me ajude agora mesmo com o Pix, o colecionador. Nova chave, link na descrição e veja também os últimos vídeos do canal. Os cards estão na tela. Muito obrigado e que Deus dê saúde a todos! Tchau, tchau! Tchau, tchau!